Sim, eu quero saber, Cacá, bem grande! Oi, queridos! No nosso vídeo anterior, eu comentei com vocês que eu sabia de alguns truques que poderiam mudar a carinha da loja de vocês, mudando ali a superfície do piso ou das paredes. E como vocês comentaram que gostariam de saber quais são esses truques e também que seria um tema interessante para o canal, aqui estou para mais um vídeo. E lembrando que se você ainda não segue o Cacá Store Design pelas redes, venha se juntar ao nosso grupo, já deixa o seu like aqui para ver o seu vídeo e se ainda não é inscrito, inscreva-se e venha fazer parte do canal. Para começar, no vídeo anterior, eu falei para vocês que pisos mais escuros e paredes e tetos mais claros ajudam a ampliar ambientes que são mais compactos. E uma outra solução que também contribui com essa sensação, principalmente para lojas mais estreitas, é usar o recurso dos espelhos paralelos. Você vai espelhar aí na sua loja paredes que ficam uma de frente para a outra, porque isso é um recurso que vai com certeza contribuir para ampliar e passar essa sensação de amplitude, de espaço maior para o seu cliente. O segundo truque é para você que tem uma loja um pouco mais curta e deseja alongar um pouco mais o seu espaço. E para isso, você precisa reforçar e realçar as linhas horizontais da sua loja. E como você vai fazer isso? Deixando o seu teto branco, o seu piso mais claro e colocando a cor um pouco mais escura nas paredes laterais. Dessa maneira, você vai conseguir alongar um pouco mais o interior da sua loja. O terceiro truque é para você que tem uma loja com o pé direito alto demais. E acredite, lojas com o pé direito alto demais são tão difíceis de trabalhar quanto lojas com o pé direito muito baixo. Então, para você, eu aconselho a pintar o seu teto com uma cor mais escura, deixar as suas paredes laterais num tom mais claro e trabalhar com o piso numa paleta mais neutra. Aqui, não necessariamente você precisa usar um porcelanato branco, você pode, de repente, usar um porcelanato bege ou um piso vinílico amadeirado num tom de madeira ali mais claro. Inclusive, se você quiser reforçar ainda mais essa diminuição na sua altura, você pode fazer uma linha de borda em todo o perímetro da sua loja usando o mesmo tom ou a mesma cor que você acabou de pintar o seu forro porque, dessa maneira, você vai reforçar essa questão da sensação de uma loja com o pé direito um pouco mais baixo. O quarto truque que eu trouxe para vocês é para quem deseja ter uma loja um pouco mais larga. Para isso, basta você pintar o seu teto e o fundo da sua loja numa cor mais escura, deixar ali as suas paredes laterais num tom mais claro e trabalhar também com o piso numa paleta mais neutra. Ou seja, não necessariamente você precisa ter um piso branco, ok? O quinto truque é direcionado a você que deseja aumentar ou melhorar a luminosidade da sua loja. Ou seja, ampliar aí a sensação de claridade. E para isso, você precisa deixar as suas paredes mais claras e pintar o seu teto ou seu forro com uma determinada cor que vai refletir melhor a luz. Agora, responda aqui para mim. Qual cor você acha que é essa? Se você respondeu o branco, você errou! Porque, na verdade, a cor que melhor reflete a luz é o meu queridinho amarelo. Inclusive, recentemente, a loja Schultz pintou todo ali o forro baixo da sua loja de amarelo. E acredite, a sensação é de que a loja aumentou os pontos de iluminação, o que, na verdade, não foi feito. É apenas ali um jogo de pintura que contribuiu para passar essa sensação da loja estar mais iluminada, mais clara. E eu acredito até que essa ação surgiu, na verdade, dessa grande tendência do neon, porque vocês sabem que, neste momento, o neon é uma das grandes apostas. E se você tiver mais alguma dúvida em relação a esse tema, escreva aqui abaixo nos comentários que eu posso responder a sua pergunta lá pelos stories. E lembrando que eu faço projetos e consultorias online para todo o Brasil. É só mandar um e-mail para mim. Para cacarribeiro.com.br Queridos, deixem seu like aqui para mim, compartilhem com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e venha fazer parte do Cacatu. Tá certo? Então, um beijo da Cacá para todos e até o próximo vídeo.